Olá meninas, então cá estou eu para gravar os favoritos do mês de setembro e este mês são pouquíssimas coisas. Tenho 7 produtos para vos mostrar, nada de maquilhagem porque eu este mês quase não usei maquilhagem e quando usei foi o mesmo que vos mostrei no mês passado, por isso se irem a mostrar, vai ser um vídeo de favoritos minúsculo. Vou começar então por produtos de rosto, tenho aqui este face mist da Optimals Dory Flamme da Gama Oxygen Boost, isto é uma água refrescante que eu estou a usar como tónico e estou a adorar, este produto tem um cheiro muito agradável, muito suave mesmo e deixa a pele super macia, tem adorado e como ele é assim como rifador de spray, estou a usar desde o meio do mês e ele quase não desceu, muito bom mesmo. Depois tenho para vos mostrar, tenho que vos mostrar este produto outra vez, que é da Gama Milk and Honey e da Oriflame também, este produto já foi descontinuado, mas este produto é tão, tão bom, eu adoro o cheiro e ele é muito estranho, a textura dele é muito diferente, é muito agradável, é muito fácil de espalhar, hidrata, super a pele, adoro, tenho adorado este creme, é o creme que eu uso de noite e tenho gostado muito, 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 muito. Depois tenho 4 produtos de corpo, o meu hidratante deste mês foi este aqui da Frutini, que é de Strawberry Star Fruit, que é morango e carambola, e meu Deus, como isto cheira bem, ele já está tipo, só tem um bocadinho, mas eu adoro o cheiro deste produto. Hum, cheira tão, tão, tão bem e é um hidratante que eu consigo usar no calor, porque ele hidrata super a pele, mas não é nada pegajoso, absorve super rápido, tenho adorado este creme, aliás, tenho adorado os cremes da Frutini, porque já este, no espaço de 3 meses, já estou a acabar com 2. São muito bons, se não tivesse tantos, voltava a comprar, porque além do creme ser excelente o cheiro, é maravilhoso e mantém-se muito, muito tempo na pele. Depois tenho um desodorizante para vos mostrar, não é como eu mostrar os desodorizantes, e eu não gosto muito dos desodorizantes rolando, eu prefiro desodorizantes em spray, mas como tinha vários desodorizantes rolando aqui por casa, estou a tentar acabá-los. E tenho para vos mostrar este da Avon Naturals, que é de pepinho e melão, isto foi uma edição limitada. Ele é um desodorizante que mancha um bocadinho a roupa, mas o cheiro dele é tão bom, e ele é tão suave e fresquinho, tenho adorado este desodorizante, adorado mesmo. Só é pena ele manchar um bocadinho a roupa, mas de resto é um excelente produto. Depois tenho um produto, outro produto de corpo, que é este perfume aqui, eu já vos mostrei este perfume para umas 3 vezes, mas é apenas o que eu tenho usado, e ele é o Felicity da Oriflame, ele está no projeto de 10 perfumes para acabar, e ele está já bem no fim, e eu adoro o cheiro deste perfume. De início eu achava um bocadinho pesado, mas agora ando viciada. Ele é quase baunilha pura, mas ele cheira muito, muito, muito bem. Só não dura muito tempo na minha pele, que é o mal dos perfumes de Oriflame. Em mim nenhum dos que eu tenho dura muito, por isso é que eu estou a tentar acabá-los, mas o cheiro é ótimo. E a embalagem também é muito giro. Depois, o último produto de mãos que tenho para vos mostrar é este aqui, da The Body Shop, que é o Haumant Hands and Nail Cream, que é assim. Eu já vos mostrei este produto aqui, mas eu tinha que vos mostrar outra vez, porque eu tenho usado imensas este creme de mãos. As minhas mãos, eu agora lavo imensas vezes as mãos ao dia, e então as minhas mãos têm andado bastante secas, e eu tenho usado bastante este produto. E ele é excelente, já para não falar no cheiro. Eu adoro o cheiro deste produto. Cheira mesmo muito bem, e ele hidrata muito bem as mãos e não as deixa pegajosas. Por fim, o último produto que tenho para vos mostrar é de cabelo. Este produto foi-me enviado pela Sara, mais um produtinho enviado pela Sara, e ele é da Capicilin, e é o Concentrado Mega Power Silicone Ultra Brilho. Ele está já por aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. E eu tenho usado, depois de tirar o excesso de água, aplico nas pontas e adoro. O cheiro disto é maravilhoso. Adoro o cheiro disto. A maneira como deixa o meu cabelo é espetacular, deixa o meu cabelo muito suave, muito brilhante, e eu tenho gostado bastante deste produtinho aqui. Só é pena eu não saber onde é que se compra aqui, na minha zona. Nunca vi esta marca aqui. À venda, a Sara está-me a fazer gastar dinheiro. Já fiquei viciada em dois dos outros produtos que ela me mandou, e estou a gostar bastante deste também. Sara, Sara, estás-me a fazer abrir os cordões à bolsa? Não, sério, estou a brincar. É um produto excelente e eu tenho gostado muito, muito, muito. Apesar da embalagem ser assim pequenina, ela até rende bastante. Tenham a atenção que o meu cabelo já está abaixo do peito, portanto, é normal. Eu uso bastante produto para conseguir, apesar de ter pouco cabelo, eu uso até bastante produto, porque o meu cabelo está mesmo enorme. E tenho adorado. E pronto, eu nem acredito que fiz um vídeo de favoritos com pouco mais de 5 minutos. Mas realmente eu não tinha nada mais para vos mostrar, porque eu tenho andado muito preguiçosa em relação à maquilhagem, os produtos de corpo são basicamente os mesmos, não valia a pena estar-me a repetir, e de rosto também, portanto, decidi mostrar mesmo só coisas que eu tenho adorado muito. Que tenho mesmo gostado. Este mês são mesmo favoritos e não favoritos e mais usados. E é isso, qualquer coisa que queiram saber acerca de algum produto, deixem aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever, comentar, avaliar, citar o blog, aquelas coisas todas que eu digo sempre. E vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos!